Tivemos o êxito de prender mais de 10 pessoas, recuperamos vários caminhões, fizemos a apreensão também de cargas, de armas. Essa operação visava o combate, a neutralização de uma organização criminosa que desviava cargas de sementes, de soja, de milho, de feijão e também de outros gêneros alimentícios. Essa operação não finalizou ainda, ela tem prosseguimento com outras prisões que serão efetuadas pela Polícia Civil de Goiás, com a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Doviária Federal. Nós estamos em diligências ainda e bem provavelmente até sexta-feira nós temos outras novidades relacionadas a essas duas operações que aconteceram ontem e hoje. É o delegado Malgracinha com a gente, doutor parceiro mesmo, viu? O parceiro é a toa que já faz parte da família do Cidade de Alerta Goiás. Ele gravou o vídeo antes já pensando que poderia dar errado o Skype ali na rodovia, né? É isso que a gente vê, a questão da valorização também do nosso trabalho aqui, porque é importante esse canal para a gente poder levar as informações a vocês. Gente, são mais de 100 roubo de cargas, é muita grana, 15 milhões de reais aí de prejuízo e está fechando um cerco para tudo quanto é lado. Você vê ramificação São Paulo, ramificação em Minas Gerais e sobrou aqui para o nosso estado, porque infelizmente a gente faz parte dessa rota aí, desse roubo de cargas. Preso homem suspeito de falsificar documentos e diplomas universitários. Essa eu quero saber, Débora, como é que era feito? Pode falar?